Dentro de cada um de vocês, uma pura consciência amorosa está tentando chegar à superfície e se expressar através de sua personalidade única e bela, esta é a consciência divina a consciência do amor em si, como você já sabe, embora um, o divino tem muitas expressões e um número infinito de formas, cada um de vocês é nada menos do que este amor divino, simplesmente tendo uma experiência como ser humano, muitos de vocês conhecem esse conceito, você já ouviu isso, você pode até concordar com isso, mas você pode imaginar que o que vive em você é nada menos do que o amor que cria universos, ele sonhou para que existisse toda a criação conhecida, tudo que existe, incluindo você, vive e permanece dentro da consciência do criador, não há exceções, quando você olha para a criação natural o sol, a lua, as estrelas, as árvores, a grama, flores, pássaros e animais você está vendo as expressões puras do divino, quando você prova o seu alimento, você experimenta os sabores do divino, quando você contempla um pôr do sol, você está olhando para a luz do divino, e quando toca o outro com uma mão reconfortante, você está alcançando e permitindo a Deus, através de você, consolar o outro, quando você olha para seus próprios olhos no espelho ou para os olhos do outro na medida em que você não está nublando seus pensamentos com julgamentos ou críticas você está olhando nos olhos de Deus, isso é verdade, quer você olhe nos olhos de alguém que ama, quer nos olhos de alguém que você odeia, as janelas da alma podem ser puras e claras, ou enlameadas pelo medo e pelo mal entendido, mas no fundo, dentro de todos vocês, está nada menos do que o amor, todos vocês são inocentes e puros interiormente, alguns de vocês estão feridos e vocês se fecharam, alguns de vocês estão feridos e magoam os outros, alguns de vocês estão conscientes do amor que vive dentro de vocês, alguns não estão, e, no entanto, ele está sempre presente, independentemente da situação ou das circunstâncias, você não pode diminuir esse amor, nem pode perdê-lo, você só pode experimentá-lo ou não, não há separação, querido, existe apenas o amor puro tentando se tornar conhecido em sua vida e, de fato, durante toda a vida, procure-o, busque e você achará, quando você acredita no amor que vive dentro e abaixo de toda a criação, você começará a experimentá-lo cada vez mais em sua vida diária, Deus o abençoe, nós o amamos muito, os anjos. Amém.